E aí, Ricão? Pode mostrar. Começou? Começou, garoto. Salve! Salve, rapaziada. É nóis! Ó, mais uma motinha pro canal aí, hein? Aí, galera. E é... é de quem que essa moto aí? É do Ricão. Do pai. Aí, garoto, encaixa aí. Ó, normal. Ele veio assim, cara. Ele veio ali quebrado. Ninguém viu, ninguém viu, ó. Ninguém viu. Então vai seguir, vai seguir, ó. Essa moto aqui, galera, essa moto... Foram as primeiras motos do caralho aí. Verdade, né? Tem vídeo dessa moto, que eu vou ver se eu acho um vídeo dela aqui. Essa moto foi um motor, galera, faz... não sei quantos anos faz. Faz mais de dois anos já que eu tenho montado essa moto, tá? A moto ainda funcionou. Eu não vou ligar ela aqui, porque a moto tá mais ou menos parada aí. Deve ter uns... Já tá uns seis meses parado, mais ou menos aí. A moto tá com pistão colado, tá, galera? Colou o pistão. Essa moto aqui... Eu não lembro se a primeira foi a 74 do bolo. Isso foi essa. Foi essa a primeira 74 que eu não fiz. Foi. Então foi a primeira 74 que eu montei no canal, galera. Tem uma 150 74, que eu montei. Deve ter uns... Ah, deve ter uns 300 mil visualizações. Eu vou estar deixando o vídeo aqui embaixo, aqui no link, nos comentários, na descrição. Vocês entram lá, e vocês vão ver essa moto aqui. Então, galera, eu comprei ela do meu cliente, tá? Agora a moto é minha, a moto tava congonada. Eu acabei pegando ela aí, ó. Tá montada ainda a 74, tá a 74 seca a moto. A moto está com pistão colado. Mostra o tamanho da coroa aqui, filha do bagulho. Mostra a coroa do bagulho aí. Olha o maisinho, galera. Mostra de longe aqui. É que não dá pra ver. Nem dá pra ver a coroa, né? Não dá pra ver. A coroa 30 dentes. A mesma coroa que a gente tá andando o protótipo aí. Coroa 30, tá? Só que o protótipo a gente anda com o pião 32. 32. É nada. O pião está andando com o pião 18. Aqui está andando com o pião 17. Se eu não me engano. Acho que é 17, né? É 17. É 17. Mano, essa moto aqui. A moto é boa, Pinho. Tó. Essa moto aqui, ela é boa de verdade. Então, agora é nosso. E eu quero trazer pra ela aqui. Eu quero trazer. Eu vou desmontar pra ver, né? Se dá retífero aqui ainda. Que eu não lembro como que está esse link. Já está com o 174 e meio, né? Que é o 74050. Aqui, pra quem não sabe, está montado pistão da Fazer. 250, tá, galera? Curso é original. É lá no doutubira brequim de fã 2009. Sem balanceiro. Sem balanceiro. A moto é meio picadinha. Pra ver a cabaca. Tem ideia. Olha aqui, ó. Olha isso. Tá baixo? Vai colocar um. Vai colocar um. É. Eu vou colocar um outro caramelo, né? Caramelo. Tá da hora. Galera, ó. É... Um dos produtos que a gente tem, eu... Mostrar, né? E mostra o carro. As motos. Então, aquela 4 milímetros lá. A outra preta que eu comprei aquela vez. Passou, né? É. 3 milímetros que eu montei, passei ela, mandei embora. E o carro tomando um monte de multa ainda. Uma outra preta e tudo bonita. 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 É pra nós, galera. Top, galera. Esse daí é o seu top, tá? É... Deixa eu te comentar aqui. O que vocês querem que a gente faz nesse motor aqui? Que monta nele aí, galera? Que cilindrado vocês querem? Que cilindrado vocês querem? Nesse caso, não deve aproveitar o cilindro aqui. A gente vai ver aí. Porque os comentários que mais tiver pedido de cilindrado aí, a gente monta aqui. Monta aqui. Então, é isso. A gente tem uma conquista aí. A moto tá parada ali. Tá abandonada. A gente vai dar uma capacidade. A gente vai formar ela. E... Coloca um motorzão legal aqui. A top, hein? Colocando aí umas 280, 300 cilindradas, né? Passou, galera. Que louco. Só que dá pra ver essa moto aqui. É... Ela tem um documento que fazia. Ela tem um documento. Vamos informar ela inteira. Dá pra gente enviar ela no canal. É verdade, galera. Se vocês quiserem rifar, ó. Se vocês gostam da ideia aí... Rifa, ó. Rifa essa moto aí. Então, galera. A gente tá com uma 9.9 aqui também, ó. Mostra aqui. A gente trouxe a 9.9 pra dar um painel aqui de... Estrada. Estrada, né? Mostra o painel aí. Mostra aí, galera. Quebra aí, ó. Ó, painelzinho zero, moleque. Ó, zero bala. Tá? É... Como ele já ligou aqui? O que ele deve fazer aí? Não sei. Pra mostrar funcionando? Essa moto aqui, galera... É o contra-giro, né? O cliente comprou. De uma cidade... De outra cidade. Essa moto aqui não é daqui de Marília. É de outra cidade, tá? O cliente comprou. Já vem com o motor preparado. Não sei o que tem montado aqui. Diz o cliente dono da moto. Que o ex-dono passou pra ele. Tá montado pra esse pistão CRF-68. E pino cursado de 3. Tá aí na faixa de umas 200, um pouquinho cilindrado. 208, 204... Alguma coisa assim. Não sei. Não tem montado cilindrado ainda. Mas dá umas 200, um pouquinho cilindrado. É... A moto já tá velha. Foi reformada aparentemente, né? Olha o tanque. Aventura boa, né? Aqui não. Top, hein? A moto já tá bonita. A moto já tá bonita. Tá bonitinha. Tá bonitinha. Dá pra dar uma ligagem aqui, Cauê? Ainda não. Ainda não? Cauê vai fazer funcionar o contra-giro dela aqui, ó. Vai ligar o contra-giro dela. Tá bonitinha. Tá bonitinha. Tá bonitinha. Tá bonitinha. Fortuna. Fortuna. Fortuna Nex. A brother Nex. Mola cromada. Mola cromada. Mola cromada. Coroinha. Coroinha. 34, será? Coroinha 35. 75... 14. Dezesseis, parece. Dezesseis. Diz o menino que a motinha é boa. A gente não andou na moto ainda, né? Porque a gente tá pintando aí. A par que tá agora no ponto da vida. Ah, eu depois quero mostrar pra vocês aqui, galera. A gente vai fazer um e-book. É e-book que fala, né? E-book? É. Você fala do que? Aqui a gente tá aqui, galera. A gente tá... Como eu desenvolvo comando aqui, então eu preciso estudar um pouco sobre comando. É um pouco sobre comando. Porque a gente fez esse stop aqui de comando, tá? Certo? Aqui... Tá como que funciona o comando. Tá? Aqui é onde ele tem a menor taxa de expressão. A maior taxa de expressão tá aqui. Então a gente quer colocar, galera. Isso daqui... Fazer um e-book. Pra quem quiser tá estudando sobre comando aí. E a gente vai desenvolver comando aqui. E fazer e colocar na teoria aqui como que o comando funciona. Certo. Pra quem quiser estudar um pouco sobre comando e ver como que funciona o comando. Porque... É... A maioria da galera que assiste aí não entende nada de comando. Fica atrás de... De graduação. É. De tamanho de levante, CQ, de levante. Não sei quantos graus. Não entende nada. Na cabeça do cara assim... Mandar um WGK lá. Escrito 300, 80 graus. O cara vai falar que presta. Não entende nada, né? Então a gente vai fazer esse e-book aqui, tá? É... Infelizmente daqui vai ser coisa que eu vou montar. Vai ser comando que eu desenvolvi. Vou mostrar como que vai funcionar o comando. É... Do jeito que vai ser... Que funciona o comando. Então eu vou fazer um e-book. É... Vai ser colocado aí na Hotmart. Que é um site de... De curso, né? De venda. Então vai ser tipo um curso. Eu vou começar aqui por essa parte do comando. Que é a que a maioria da galera tem dúvida aí. É a parte de comando de balda. Ninguém sabe sobre comando de balda. A pessoa fica ainda iludida pela graduação do comando. Fica atrás de graduação aí. Não entende nada. Só fica atrás de graduação. Falou que o comando tem mil de graduação. O comando é bom. Entendeu? Então... Eu vou estar deixando esse e-book aqui. Tá? É... Infelizmente não vai ser um negócio gratuito, né? Porque... Foi. A gente tem um curso pra produzir isso. Pra produzir isso. Então vai ser... Um negócio pago, tá galera? Então... E vai ser coisa de baratinho. Vai ser coisa aí na faixa aí. De 10, 15 reais. É um negocinho bem barato aí. Tá? Assim que sair... Eu dou um toque pra vocês aí. E aviso. Então... A gente vai terminar de colocar aqui o... O... O chicote aqui, ó. Para funcionar o... Conta giro. Porque é porque eu volto funcionando essa mago nova aqui. E mostrar aqui pra vocês. O motorzão que tá montado aqui. É nice. Não foi eu que montei. Mas eu vou mostrar aí. Beleza? Vamos ligar aqui a estrada. Agora eu vou mostrar o... Estrada. Ah... Estrada. Caralho nova, ó. Estrada. É que é verde, né? Parece que é estrada, né? Isso que é verde. Olha aqui. Liga o tambor, ó. Olha o painelzinho, galera. Olha o tambor. Liga o tambor. Olha o painelzinho, galera. Olha o painelzinho, galera. Liga aí. Olha o combustível. Funciona o giro. Funciona o nitro. Funciona tudo. Desculpa o fogo aí. Essa 99 aí. Deixa ela na lenta pra galera ver a lenta dela. Olha. Abre o trem dele, galera. Abre o trem dele, galera. Abre o trem dele, ó. Olha o arco. Abre o trem dele, galera. Olha. Abre dois minutos de estrada. Olha aí, galera. Viala com a 140 É, Viala com a 140 Ó Ó, olha o rio galera A porta lá fora O painel paralelo é leve né galera O painel paralelo é assim mesmo mano O bagulho não é original né Ó Olha o rio Ó O painel paralelo galera Então um vai continuar aquele negócio assim Eu não gosto de montar aqui no top Mas Né ó É o negócio de sair agora Tem que ficar criticando aí Ah o motogiro monta a moto E motor novo acelera Essa moto aqui não foi o que eu montei E tá montado pelo jeito que já faz giro já faz tempo Eu não tenho coragem de acelerar Do mesmo jeito que acelera quando eu monto meu motor aqui Então o motor que não foi o que eu montei já rodado Eu não acelero Ah mas por que você não acelera? Porque não foi o que eu montei Então pode ser que quebra Se quebrar aqui O que que eu vou falar pro cliente? Entendeu? Agora quando o motor eu monto Eu tenho confiança no dinheiro nas minhas peças Sei que não vai ter problema Eu boto aqui Pode ser que não quebre Mas eu não vou acelerar a moto que eu não foi o que eu montei Então Fica dicas aí pra Pra uns aí que vai pegar a moto dos outros emprestado e acelerar Se quebrar Certo? Então Eu não mexo Não acelera Acelera quando eu monto Então o cliente trouxe pra fazer datação Que eu resolvi mostrar pra quem é o antigo Que eu tenho um vídeo de painel aqui na minha mão Que eu tenho aqui E trouxe esse vídeo pra eu mostrar a minha mão pra vocês E falar um pouco sobre o Eduque aí que eu tenho aqui ó E galera Um pouco sobre comando tá Que vai tá no site da Hotmart Eu vou deixar o link Quando eles vão sair Mais sobre comando de válvula Porque tem muita gente leia sobre comando aí Não entende nada Sobretudo né É Geralmente de preparação tem gente que não sabe nada Mas principalmente de comando Comando aí Tem muitos vendedores aí que enganam aí Vários clientes aí Mentindo né Graduação de comando E aí o A galera aí fica atrás de graduação Ah vai o comando É 295 Um outro é 310 Um outro é 340 Vai ver É o mesmo comando Não muda nada E nem existe essa graduação ali Então Se vocês gostaram Deixa o like Comenta o que vocês acharam do vídeo O que vocês acharam da minha moto O que vocês acham daquele cursinho ali Então galera Comenta também pra saber se tem bastante gente interessado Em querer É Às vezes comprar esse ebook Como eu falei pra vocês Vai ser um negócio barato Não vai ser caro Uma coisa barata Coisa aí de 10, 15 reais 10, 15 reais eu creio que todo mundo tem aí Pra ter uma informação aí Que vai tirar dúvida de vários aí Então eu não posso ficar Dando essas informações aí Grátis né Porque tudo isso tem um custo E tipo assim É Como eu falei Sabedoria Sabedoria não tem preço né Então eu não posso ficar vendendo O que eu sei Meu conhecimento Conhecimento não tem preço galera Entendeu Então Valeu Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau